E aí pessoal, souberam da novidade que o personagem Mickey, isso mesmo, o próprio ratinho, mas é o ratinho preto e branco, de lá de 1900 e lá da Casquinha, está em domínio público? Pois é, isso mesmo. E parece que todo mundo já estava só aguardando isso, um bando de produção engatilhada. Porque como entrou em domínio público ontem, já está saindo um joguinho em que você controla o Mickey e mata um monte de zumbi, um monte de bicho. Já tem dois filmes de terror engatilhado, um que o assassino usa a máscara do Mickey, vai saber lá porquê, e está controlado por alguma coisa relacionada ao desenho clássico. E um outro de um ratinho psicopata, outro Mickey, não sei se em CGI, porque só vi fotos em que ele entra no navio e começa a matar geral. E são só esses três, por enquanto, anunciados no momento. Se vocês quiserem, depois eu posto foto aqui, faço um vídeo só com reviews de fotos que lançaram. E digo uma coisa, se em um dia do anúncio já tem tudo isso engatilhado, então deve ter muito mais para ser anunciado durante essa semana, esses meses, durante o ano inteiro. Então vai ter enxurrada de Mickey, psicopata, namorador e os caralho a quatro, que nem o ursinho Paul. E o outro personagem que entrou em domínio público é o Peter Pan. Então preparemos para ver um Peter Pan sádico, assassino e psicopata já já também. Hoje deve anunciar alguma coisa ou no máximo amanhã. Assim que anunciem eu trago. E se vocês quiserem as fotos, eu posto outro vídeo só com as fotos para vocês verem e comentarem o que acham. E aí, curtiram a nova ideia de um Mickey assassino, Mickey serial killer, Mickey matador de zumbi? Deem ideias do que mais o Mickey pode ser em novas produções. Qual a sua ideia viraliza aí e alguém pega ela e faz, porque agora está em domínio público.